e aí galera mais um vídeo rápido aqui da da terceira gta brasil demonstrar algumas coisinhas que vai ter aqui na terceira que eu achei interessante então vamos ter aqui umas modificações aqui aprende tem uma noção básicas aqui que eu vi ó se semáforo novo né três estágios verde amarelo ver e vermelho verde amarelo e vermelho só que quando você estiver à noite o amarelo fica piscante olha só que bacana algo que não tinha no sanders original ó tá agora não sei se os veículos e os veículos eles passam direto acho que eles não param eles vão embora direto só para quando se aproxima um do outro antes de bater então a moda polícia olha só achei interessante isso bem legal o essa idéia semáforo amarelo piscante olha só dá uma freada só para não bater entendeu vai ter vai ter radares aqui também a unir que deixa eu pegar outra coisa interessante que eu vi bacana aqui ó semáforo achei bem 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 legal sim porque se vê nitidamente né ele alterando a qual tá no verde e depois ele ele altera para o amarelo aí ó como agora e depois já pula para o vermelho tá perfeitinho né igualzinho aqui no brasil essa porta aberta incomoda em e vai ter lugares aqui que vai ter radar como nas rodovias se você passar em alta velocidade será tirado uma foto do seu veículo ea polícia será acionada tá então a polícia que tiver mais próximo aí vai vai tentar te perseguir aí vai aumentar um nível de procurado olha aqui o radar então vou passar olha aí já até tirou a foto aumentou nível tá vendo olha só que legal esse radar zinho aqui ó então já temos aí até o nível de procurada ali ó depois de um tempo ela estrela some tá não sei se seria bacana a hora já assumiu se caso eu tivesse nessa avenida eu fosse pego pelo mesmo radar aumentação em uma estrela isso eu não sei nem se é possível fazer isso eu passasse pelo o mais um radar aumentasse mais uma estrela né eu passei aquilo aumentou aqui o outro lado aí viu que legal aumentou a estrela se tiver um outro radar lá na frente que eu quero dizer é eu passar por ele aumentar o nível para ficar aumentou o nível de procurado né o que o outro radar ele já não tira foto esse bacana se ele tirasse aumentasse o nível né porque eu não sei se é possível fazer isso mas ia ficar bacana a idéia inicial já é muito boa essa do radar e eu achei bem interessante olha tirou de novo quando o som é estrela ela tira né eu vi umas coisas interessantes deixa eu ver se nesta praia tem aqui tem pedestres aqui na praia tudo aqui ó deixa eu ver como é que tá temos lojinhas aqui tudo mais uma outra coisa que eu achei interessante que dá pra você fazer uma missão de motoboy entregador de motoboy e pra fazer essa missão é naquele dinheiro e ali é o que tá no mapa tá esse esse cifrão conforme você vai abrir no mapa abrindo os ícones é neste local aqui ó do mapa não vamos usar o teletransporte que eu já tenho aqui ó e vamos fazer essa pequena missão zinho aqui pra gente ver e olha aí que legal já ganha que uma moto nova aqui ó com os pacotes aqui atrás o carlos aí o tempo tá correndo aqui ó ele com capacete com a viseira aberta ficou muito legal ó e o uniforme aí de motoboy isso ficou bem legal isso aqui é uma missãozinho aqui só para não deixar o só para não deixar morto né o negócio assim né para você não ter o que fazer essas piscadas aí se acontecer no detalhe de vocês tem um esquema de tirar elas só que vocês tem que ler lá o os arquivos de texto que vem junto com o dentro das pastas do download aí desse desse sanders light aqui tá acabei travando a hora aqui no meio dia pelo mix set só para a gente visualizar melhor que a minha missão de motoboy tem que o objetivo aqui é fazer dez entregas né e tem um horário tá para você poder fazer eu acho que é das seis às dezoito não me lembro é das oito às dezoito como eu tô no meio do horário dá pra fazer o que é que ele entrega aí eu não sei antes que o tempo acabe tá essas piscadas é que dá tem que ter que parar bem no meio as pessoas sai da frente seus farinha perdida no controle de play 2 se você der um toquinho para frente olha ele abaixa a cabeça para pegar mais velocidade no controle de play 2 pelo analógico ele dá uma inclinada com o corpo para frente para poder cortar o vento lixo em 10 segundos e já era já perdi já perdi menino perdi todo aqui é a missão fracassada o bacana que ele ficou com a roupa de motoboy aqui ó mas ficou legal e uma outra coisa legal também que eu achei aqui que já vou aproveitar e demonstrar aqui nas armas ó ele vai ter arma né as armas padrões aqui ainda serão adicionadas mas teve uma hora aqui que eu tava selecionando apareceu um livro aqui na mão do cj tem as armas básicas mas o que eu queria ver uma coisa que eu achei legal ó é o paraquedas ó é a mochila de entregador esse detalhezinho da da mochila de entregador só que não dá para remover ela tá você altera as armas ela fica nas costas achei bem legal isso essas piscadas que que eu não que dá para remover né tem que ver o texto lá mas eu já tô jogando então vai assim mesmo olha só a garrafa de refrigerante doli que eu achei bem legal a lateral é bem leve tá eu pensei que o jetpack era duas garrafas de refrigerante doli assim que eu selecionei ó só que ele não ela é verde ó eu pensei que era duas garrafas de refrigerante doli de ponta cabeça aqui mas não é o jetpack normal e dá para fazer a missão com essa mochila aí também tá vocês podem fazer o motovrog ah não eu pensava que era facinho essa missão aqui tem que conhecer muito bem a o mapa para poder pegar os atalhos né abaixa a cabeça para pegar mais velocidade é o movimento que ele faz para frente isso é original do GTA San Andreas mesmo só que precisa do controle de PS2 para utilizar o analógico para você dar um leve toque para frente para o CJ poder se inclinar né se você puxar para trás ele vai querer levantar a moto aqui ele vai inclinar né no teclado eu não sei como é que se der esse toquezinho para frente ó para ele acelerar o eu não sei como é que vai não um teclado normal vai queira tem que parar bem no meio vai ver mais 40 segundos Fazer logo essas encomendas Pra gente ver Sai da frente, olha Pessoas nas bicicletas Tem bastante pessoas de bicicleta O tráfico ficou bem Bem denso Tá denso Tráfico de pedestres e tráfico de veículos Acho que é por aqui Pra cortar o caminho É, por aqui mesmo Tem que parar bem aqui Tem que conhecer o mapa O barulhinho da motofinha O áudio eu não sei se eles vão Manter os que estão aqui Provavelmente não Esse áudio que tá aqui tá Tá muito fraco Para os veículos brasileiros Não sei Talvez eles Não tenham mais Não tá compatível com os veículos Bacana que ficou bem claro com o MMG3 O NB Series Opa, opa Os veículos de nave Que é os vinils Penting job Que tá aparecendo nos veículos Lá no Sai da Mix Mods Dá pra você adicionar aqui Se você quiser Sai da Mix Mods Não No Central Mods Eu acho que é seu nome Eu vou compartilhar depois Alguma coisa de lá E põe o link na descrição Central Mods Você pode fazer o download Das placas brasileiras A sinalização As placas que foram removidas Dessa versão aqui Light Você pode tá adicionando aqui Separadamente Tá Depois eu Mostra aí Central Mods O nome lá do site Do blog Eu acho que era um blog Se não estiver enganado É do Felipe Esse blog Eu vou ter que postar Alguma coisa Pra mim Poder ver Como ficaria Não Eu não vou nem alterar Porque o tempo Tá passando Deixa eu ver Opa Não vai travar Tá dando uma travadinha Porque tá carregando Alguma coisa No cenário Queria ver Como ficaria Na chuva Essa entrega De moto Como eu já tô Não dá pra ativar A chuva O modo missão Eu não consigo ativar Vai assim mesmo Opa Não cai não Meu Deus Falta só mais uma entrega Olha o radar Se a polícia Estiver por aqui Por perto Ela vai atrás de você Aí Essa é a última peníntil A número 9 Eu tô entregando A número 9 Eu falta mais uma ainda Depois desta Acho que é assim Que é a pontagem Acelera Até o áudio Quando você inclina Para frente O áudio fica mais acelerado Essa daqui É a Oh meu Deus Ué Nível É o nível Que vai aumentando Agora que eu entendi Eu tava vendo Eu não vi a palavra Nível Eu tava pensando Que era 9 pacotes Já peguei a rua Errada Olha aí Acelera Essa subida aqui Não Aqui não tem subida Eu pensei que tinha Entrada ali É essa Acelera 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 Pronto E É isso aí Ganhou aí 3 mil Em dinheiro Ficou com a moto E a mochila Ficou da hora Eu queria ver Tipo assim Na chuva E é isso aí Galera Mais detalhes Que forem Aparecendo Eu vou compartilhando Com vocês Beleza Mas o horário Ali Deixa eu ver Meia noite Deixa eu ver se meia noite É possível Já não é possível Ah não Tem que estar Em cima da moto É Olha aí Das 8 As 18 As 18 Seria 6 Né 18 Aqui Até As 18 É Deu 18 Já era Tem que ser Antes Da 18 Ou É Das 8 Às 18 Aí Aqui Já Daria Diminua Aqui A Iluminação Para fazer As entregas Fica Bem Legal Com o tempo Eu comecei A perceber Com o tempo Que eu Comecei A ajustar Esse NB Series MG3 Aí Porque ele Tem uns gráficos Ele aparenta Ter uns gráficos Um 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 Out Um 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 E Um 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 policial falando aí ó bem legal né é ao grupo de gangue ou deu a coincidência de aparecer três motos lá atrás da outra aí vou deixar não vou fazer mais a missão não deixar que é aos polícia pegamos ele e é isso aí galera olha só a noite chuva parece que estava bem mais densa de dia parece que ficou mais mais soft então link está na descrição para quem quiser fazer o download aqui dentro acho que não vai ter nada de novo não só a chuva mesmo beleza então galera então tá aí ó você encontrar membros de gangue você vai ouvir novas vozes aí o áudio do freio do do carro aí parecia que era novo também aquele saco de freio chiando como se tivesse raspando ferro com ferro e é isso aí beleza queria só ver o áudio das vozes das gangue aqui mais até achar um grupo de gangue por aqui vai demora o ambulância do samua e é isso aí então fui